FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 BRASIL MUNDIUP, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa saga com a Chapecoense Esse é o segundo episódio da nossa saga com a poderosa Chape Terrua aí galera E hoje vamos estar fazendo algumas contratações aí, né Eu andei observando alguns jogadores aqui na lista Alguns jogadores também que vocês me indicaram lá Alguns jogadores tinham nível de força de 20, 30, né Lembrando que a gente quer pelo menos uma vaguinha na Libertadores aí Quem sabe uma Sula Americana, né E eu tô tentando montar um bom elenco Eu já vou começar a vender alguns jogadores, né Como o Killer Já vou vender ele, vou colocar ele à venda aqui Já vou iniciar aqui Foi lá pro Operário Operário aí do Jean Deixa eu ver aqui Pra laterais Eu andei dando uma olhada aí em alguns jogadores E eu achei um tal de Francisco Ortega Do Vélez, mano Ele tá avaliado em 6.6 milhões Eu vou tentar trazer ele aí Mas antes disso eu vou tentar vender alguém Né, pra gente manter aí o... Tem 5 lateral, mano A gente não precisa disso tudo Só basta um só, né, mano Eu vou tá vendendo o Brian Nascimento Vamos vender ele aí Fazer uma caixa Um caixa, né Beleza, zagueiro também A gente tem 5, mano A gente vai tá vendendo Esses dois aqui, ó Tanto o Felipe Santana como o Cadu Que são os veteranos do clube, né Vou tá vendendo Lembrando que eu... Eu uso mais jovens, né Mais jogadores jovens Pra zaga também, galera Eu andei observando aí Dois zagueiros bons, né Tem o tal de Pedro Henrique Né, do Inter Que tá avaliado em 8 milhões Né Ele é... Zagueiro pela direita E também achei um tal de Sérgio... Barreto Do Independente Ele tá avaliado em 6.9 milhões É um bom jogador também Tá bem barato, né Tá bem barato Enquanto isso Eu vou vendendo aqui Daqui a pouco a gente começa A contratações, né Vamos lá Pra volância A gente... Eu tava com uma dúvida Né Entre 3 jogadores O Christian O Ronald Do Fortaleza E o Danilo Oliveira Do Palmeiras, mano Eu optei pelo Danilo Oliveira Porque ele tá avaliado Em 10 milhões, né Ele tá à venda E a idade dele é 19, né O Christian tem 20 Então tipo assim O Christian sairia A 10 milhões e meio Aí eu falei Não Peraí 10 milhões e meio Eu posso tá trazendo O Danilo Oliveira, né Pra volância aí Beleza? Eu vou tá vendendo aqui O Moisés Eu vou tá vendendo O Moisés Vamos lá Foi lá pro PSV Que seja feliz, meu garoto Deixa eu ver Vou vender também O Alan Santos Vamos lá 3 milhões Foi lá pra ponte Beleza? Tamo com 28 milhões Em caixa Pra meio ofensivo Que tá aí a dúvida, mano Vocês falaram Eu fiz uma Eu pedi opinião Lá do pessoal Do pessoal Da Do meu grupo Do WhatsApp Aí eles falaram assim Pô, Delacruz Delacruz Mas o Delacruz Chega Eu Eu Compraria ele Por mais de 9 milhões Quase 10 milhões, né E o Isaac Que tem a mesma idade E as mesmas características Sairia mais barato, né Sairia bem mais barato Né Eu vou Tá vendendo Eu não sei se eu vendo O Thiago Ribeiro, mano Eu acho que eu vou vender O Thiago Ribeiro sim Né Já tá com uma certa idade aí Vou vender o Thiago Ribeiro também Daqui a pouco a gente começa a contratar os jogadores O ataque O ataque, mano Eu tenho uma dúvida Eu vou deixar Pro ataque Eu vou manter esse ataque aí E vou Deixar na comunidade Uma enquete Pra você estar respondendo É Eu vou deixar 3 opções de atacante O Gabriel Verão Que tem 18 anos Tá à venda Maurício Do Inter Que É 12 milhões E tá à venda E o Caio Paulista Do Flu Que tá avaliado em 8 Vígula 8 milhões Né Eles estão à venda Né Eu vou tá mostrando eles aqui Pra vocês Né Tá aqui, ó É O do Palmeiras Tá aqui, ó Gabriel Verão Tá à venda, né Tá aqui 49 O outro é o Maurício Do Inter Vou tá mostrando pra vocês Aqui o Maurício Do Inter Tá aqui o Maurício Do Inter 48 19 anos E o próximo É o Caio Paulista, né Que tem seus 22 anos Que joga no Fluminense Aqui, ó Caio Paulista 22 anos 8 milhões Aí Vocês vão votar Qual vai ser o centroavante Aí do Da Chapecoense Aí O atacante pela direita, né Já que a gente vai vender Já que a gente vai Vender o Anselmo Ramon Agora vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá pra contratações Aí Vamos lá Em busca de um lateral Aqui O lateral a gente já tem O O escolhido, né É o Francisco Ortega Do Vélez Vamos lá no time do Vélez Argentina Vélez Eu marquei tudo aqui No caderno Pra ficar mais rápido, né Tá aqui, ó Francisco Ortega 21 anos Né Tá avaliado Em 6,6 milhões Marcação E passe, né Tem 21 anos É um bom jogador Vamos fazer aqui O oferta Eu vou colocar 7,250 Vamos ver se ele aceita Eles querem 7,984 milhões Beleza Então é um valor bem justo Bem pago aí, mano Os outros eram mais caros Porque eu andei dando uma olhada, né Beleza Vamos tá acertando aí Tá aí Trouxemos um lateral Lateral esquerdo aí Pro nosso elenco Beleza O próximo Que eu Andei dando uma olhada É o O Sérgio Barreto Desarme Resistência Do Independente Avaliado em 6 milhões 6,9 milhões Tá aqui, ó Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Sérgio Barreto 6,9 milhões Vamos lá Vamos fazer um oferta Todo time Tem que ter um argentino, né Mano? Tá ligado, né? Bora 7,250,000 Eles querem 8 É um valor bem pago Vamos tá aceitando Fechamos aí O próximo É um Zagueiro pela direita Pedro Henrique Do Inter Avaliado em 8 milhões Vamos lá no Brasil Vamos lá no Brasil Vamos lá no Inter Tá aqui Pedro Henrique aí Tem 20 anos, mano 8,9 milhões 47 de força Beleza Já pode tá vindo pro nosso clube Comprei Beleza Vamos ver como é que ficou Ficamos com 7 milhões 7 milhões Ficou faltando O O volante O meia E o ataque Ficou faltando essas 3 posições Mas só de a gente Arrumar a zaga Vamos ver como é que vai ficar aqui o time Ó O Ortega 48 Beleza É Um bom reserva Vai ser um bom reserva aí Vai ser um bom reserva Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer 48 Eu vou tá vendendo Vou tá vendendo o Iago Beleza Na zaga Deixa eu ver como é que tá a zaga Sérgio Barreto Terlan Laécio Eu vou vender o Laécio Vou vender o Laécio aí pela idade 28 anos Não gosto muito dele Beleza Par A zaga já ficou certinha 4x4 Certa posição Vamos atrás do Volante Nós tá certinho né Vamos atrás do Danilo Oliveira Volante pela Ele é volante pela esquerda mano Tá vendo A gente joga lá no Palmeiras Como é que a gente já monta a nossa volante Volância Eu vê Não eu acho que eu vou manter esses 3 volantes mesmo mano Eu vou ir atrás do meia Que é o Isaac Vamos atrás do Isaac lá Que é o meio campo do Fortaleza mano Vamos lá Vamos aqui atrás do Fortaleza Vamos atrás do Isaac Tá aqui o Isaac né Bom jogador Vamos aí ofertar um Eles querem 7 milhões Fechado Fechamos aí com o Isaac Contratamos o Isaac Agora fica faltando Mais um volante Né Mas isso daí é pra depois Lá um pouquinho mais pra frente Depois do estadual E o ataque né galera Com isso a gente A gente tem Uma verba de 8 milhões aí O nosso estádio Deixa eu dar uma olhada no estádio Tem a capacidade pra 22 mil pessoas Eu vou também tá expandindo o estádio Mas não agora né Pra mais pra frente Beleza Esse daí é o time que ficou né Demora um pouco Pra gente começar a jogar Né Eu montei Eu quis montar um elenco aí pra vocês Sem corte Sem nada O ataque Lembrando que a gente vai arrumar o ataque A gente vai tá vendendo alguns jogadores É E eu vou deixar na comunidade aí O ataque Vocês vão tá escolhendo o atacante aí Porque vai jogar pela Chape No lugar do Anselmo Ramon Ou até quem sabe Reserva do Anselmo Ramon Por enquanto né Beleza Apesar que nós tem o Giovanni Pra quebrar o galho ali Mas eu vou deixar na comunidade Lá direitinho E vamos pros jogos né Vamos pros jogos de hoje aí Hoje teremos jogos contra o Havaí Brusque Figueirense Criciúma E Janvili Esses são os jogos de De hoje aí No vídeo de hoje Beleza Galera se tiver curtindo Deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra tá recebendo novas indicações E tamo junto Bora lá pro jogo Bora lá pro jogo aí Eu vou tá salvando aqui Vamos tá jogando aí Contra o Havaí Mano é clássico hein É clássico Tá aí o time do Havaí aí É um bom elenco aí Bom elenco aí Pra Pra modos carreiras Vamos tá escalando Escalando o time aqui Com essas novas Contratações Vamos lá O time que vai a campo É Fernandinho Anselmo Ramon Isaac Ravanelli Ronei E Anderson Leite Matheus Ibeiro Ezequiel Joilson E Derlan No gol O João Paulo Beleza Esse é o time que vai a campo Deixa eu salvar aqui Beleza Partiu Começa o jogo na Arena Condá E pra Chapecoense Havaí É clássico No campeonato catarinense E até agora 0 a 0 E Chapecoense Fernandinho Faz o gol E Ravanelli Chapecoense Vai vencendo aí Por 2 a 0 O Havaí no clássico Eu vou fazer alterações aqui Que eu vi que meu volante Já tá cansado Vamos ver aqui Vamos ver o Thales Vou tá colocando o Thales Aqui no lugar do Do Anderson Leite Vou tá substituindo também A Zaga Vou tá tirando o Zagueiro Vou tá colocando Deixa eu ver Vou colocar o Pedro Barretos Pra estrear Na lateral Eu vou tá colocando Francisco Ortega Pra jogo No lugar do Matheus Oliveira Por enquanto É só essa substituição Partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí Mano Na Arena Condá E Anselmo Ramon Anselmo Gol Faz o terceiro gol Pra Chapecoense Vamos aqui Vamos Chapecoense Fim de papo galera Vencemos aí Por um placar de 3x0 Aí o Havaí Gol de Ravanelli Fernandinho E Anselmo Ramon Tivemos 62% De posse de bola 20 finalização 21 desarme E 21 passes errados O time foi bem Destaque aí Pro Ezequiel Destaque pro Ezequiel Foi muito bem Deu duas assistências Se eu não me engano É isso mesmo Duas assistências Vamos ver como é que tá A classificação Do estadual Catarinense Chapecoense Vai liderando Seguido de Brusque Juventus E Criciúma Beleza 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 O artilheiro É o Fernandinho Com 3 gols Aí Vamos lá Vamos continuar avançando Aqui Tá aí a Venda de jogadores Por leilão Vamos tá avançando Não vou fazer oferta Nenhuma Vamos agora Tá jogando com o Brusque Mano Jogão hein Vai ser jogão Eu vou tá salvando Vamos lá Tá enfrentando o Brusque Aí Vou escalar aqui O time de novo No famoso 4-4-2 Aí 4-4-2 O time que vai a campo É Fernandinho Anselmo Ramon Isaac E Ravanelli Rony E Anderson Leite Nas laterais Matheus Ibeiro E Ezequiel Na zaga Joilson E Derlan No gol João Paulo Beleza Partiu Começa o jogo aí Pra Brusque Chapecoense No campeonato Catarinense Aí pra cima Dele Chape Vamos que vamos Tiago Alagoano Faz um a zero O Brusque Fim de papo No primeiro tempo Vamos dar uma olhada Como é que o Brusque Tá jogando Tá jogando no contra-ataque Pelo meio A gente vai vir com outro esquema No segundo tempo Nós vai tá substituindo Um lateral ali Que tá cansado Vou tá colocando O Ortega O Rony Vai também sair Vou tá colocando O Thales O Thales aqui A zaga Vou tirar o Derlan E vou tá colocando O Sérgio Barreto Beleza O Anselmo Ramon Deu uma cansada Eu vou tá tirando ele É Vou tá colocando O Paulinho Paulinho Mocilinho Pra jogar Beleza Agora a gente vai de Pela laterais Vamos ver se a gente Reverte o resultado Nós estamos com mais Posto de bola Partiu pra cima Né? Ele Chape Vamos lá Começa o segundo tempo Pra ir pra Chape Com esse Brusque Brusque vai vencendo A Chape Anderson Leite Foi expulso Aí não né Anderson Aí você me quebra Né mano Tá tirando o Isaac Colocar o Ravanelli Pro meio E vou tá colocando Um volante De origem Legal Não temos o volante Vou colocar E deixar o Isaac Aqui mesmo Partiu Ah mano E aí juiz Aí já é Pelar demais Né mano Dois caras Expulso Mano Deixa eu tirar aqui Vou colocar um zagueiro Né mano Arrumar ali a zaga Sérgio Barreto Foi expulso Vou colocar o Mocelinho Jogando aqui Mais recuado Fazer isso aqui Bora Vamos lá Vamos lá Até agora 1x0 E fim de papo Né mano Fim de jogo Aí Me senti Meio Meio prejudicado Com essas duas Substituir Duas Expulsões Né Duas expulsões Contra o Brusque Né mano Sei não Mas beleza Vamos ver aí Vida que segue Vamos ver como é que está A classificação do estadual O Brusque vai liderando Com nove pontas Chapecoense caiu Para quarto lugar Beleza 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 Vamos embora Vamos continuar avançando Aqui Vamos aí Tem clássico Não podemos ficar lamentando Já tem clássico Deixa eu ver aqui Os jogos do time Beleza Beleza Está certinho Vamos aí jogar contra o Figueirense Vamos dar uma olhada No time do Figueirense É É um time aí Que está passando Pela crise financeira Né mano Espero que o time Volte Para a elite O Figueirense É bem tradicional Beleza Vamos lá Vamos lá E um bom save Galera Um bom save Para vocês Que quiser Figueirense Está salvando aqui Vamos escalar o time No famoso 4-4-2 Vamos jogar pelo Pelo meio O time que vai a campo É Fernandinho Anselmo Ramon Isaac Ravanelli Ronei Itales Matheus Ibeiro Ezequiel Joilson Ederlan No gol João Paulo Beleza Partiu Para cima dele Chape Começa o jogo Para Chapecoense E Figueirense Na Arena Vamos que vamos Chapecoense Até agora 0x0 Jogador do Figueirense Ali se lesionou Fim do primeiro tempo Aí Eu vou estar tirando Anselmo Ramon Né Vou colocar o Vou colocar o Quem eu coloco Velho Vou colocar o Vou colocar o Geovânio Vai É substituto Natural do Anselmo Ramon O Isaac Vou deixar o Isaac Deixa eu tirar o lateral Colocar o Ortega E na Zaga E na Zaga também Vou estar alterando Pedro Henrique Beleza Partiu o segundo tempo Para cima deles Chape Vamos lá mano Até agora 0x0 Para Chapecoense Fernandinho Faz 1x0 Para Chape Vamos que vamos Chape Boa E fim de papo Aí galera Se recuperamos Aí no campeonato Vencemos o Figueirense Mais um clássico Aí Campeonato Catarinense Aí tem vários clássicos Figueirense Criciúma Joinville Havaí Brusque Beleza Vencemos aí Com o gol de Fernandinho Com uma renda De 271 mil reais Tivemos 57% Passos de bola 18% Finalização 21% Desarmem E 21% Passos errados Com isso Vamos estar dando uma olhada Na classificação Aqui Chapecoense Volta A liderança Aí do campeonato Com 4 jogos 3 vitórias E 1 derrota Beleza 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 Bora lá Bora continuar avançando Não vou fazer oferta Bora Bora aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tá avançando Deixa eu ver aqui Jogos do Do time Nós fizemos 3 jogos Até agora Contra o Havaí Contra o Brusque E contra a Figueirense Temos jogos Contra o Criciúma E Joinville Beleza Vamos lá Vamos aí Tá jogando Contra o Criciúma Que é o quarto Colocado aí No campeonato Estadual aí Boa Tem um bom time O Criciúma Mano Time interessante Até mano Legal Vamos lá Vamos tá escalando Aí o time No famoso 4-4-2 Antes disso Eu vou tá salvando Aqui mano Vou tá salvando Bora Bora lá Bora lá 4-4-2 Beleza O time que vai a campo É Fernandinho Anselmo Ramon Isaac Ravanelli Ronei Anderson Leite Matheus Ribeiro E Ezequiel Joilson Derlan E João Paulo No gol Beleza Partiu Pra cima dele Chape Começa o jogo Aí Pra Chape Com esse Criciúma E o Fernandinho Já faz 1x0 Aí pra Chape Anselmo Ramon Tomou cartão Fernandinho Faz 2x0 Mano Fernandinho Aí se sagrando Um baita artilheiro Aí mano Um baita artilheiro Aí Da Chape Eu vou tá colocando O Geovânio Pra jogo Né O Samo Ramon Deu uma cansada Eu vou tá colocando Também o O Thales Deixa eu ver Eu vou tá colocando O Thales No lugar do Anderson Leite Deixa eu ver O meu meio campo Mano O meu meio campo Eu vou tá colocando O Lima No lugar do Isaac Beleza Na lateral Eu vou tá tirando Ezequiel Vou tá tirando Ezequiel E colocando O Ortega Fechou Partiu Segundo tempo Pra cima dele Chape Vamos lá Tem agora 2x0 aí Chapecoense Em cima do Criciúma aí Mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai se aproximar No final de jogo Fim de papo E que jogo foi esse 3x1 Aí Chapecoense Mano Marcel diminuiu Pro Criciúma E Lima Fez 3x1 No finalzinho Do jogo Aos 41 Minuto aí Tivemos 56 Passos de bola 19 finalização 16 desarm E 16 passos errados Beleza Vamos tá dando Uma olhada aqui Como é que tá O estadual aí O Brusque Vai liderando aí Pelo saldo de gol Né mano Pelo saldo de gol Aí a gente é segundo Beleza mano Ó o Brusque aí Mano Se destacando aí Pro campeonato estadual Vamos continuar avançando Vamos dar uma olhada aqui Quem é um artilheiro Mano Vamos dar uma olhada Quem é um artilheiro Do campeonato estadual Catarinense Peraí Cadê Aqui Achei Fernandinho é um artilheiro Aí com 6 Gols Em 5 jogos Marco Antônio É o segundo Com 4 gols 5 jogos Beleza Vamos agora Tá enfrentando O Joinville Mano O Joinville Aí Vamos tá escalando Aí esse elenco Aí mano Isso eu vou tá salvando Vamos pegar o Joinville Que é o terceiro colocado Aí vamos tá dando uma olhada No time do Joinville O Joinville Também é um bom time Aí pra modos carreira Beleza Vamos tá escalando aí mano Vamos jogar no 4-4-2 O time que vai a campo é Fernandinho Anselmo, Ramon Isaac e Ravanelli Ronei e Anderson Leite Matheus Ibeiro e Ezequiel Joilson e Delan No gol João Paulo Beleza Em casa Contra o Joinville Partiu Começa o jogo Pra Chapeco Esse Joinville Aí na arena Com dá pra 22 mil pessoas Pra cima dele Pra cima dele Chape Vamos lá Até agora 0x0 Fim de papo No primeiro tempo aí Eu vou tá tirando o Ravanelli Vou tá colocando o Lima Tá colocando o Lima aí Eu vou deixar o O Lima cobrar os escanteios Vou tirar o Fernandinho Que tá cansado Cansou Vou tá colocando Ele pra bater Pra bater Pra bater O Asfalto né Beleza Acabaram de me ligar aqui Mano Eu desliguei na hora Mano Vamos lá Beleza Agora eu vou tirar o lateral Lateral Vou tá colocando O Ortega Fechou Deixa eu ver como é que o Joinville Tá jogando Mano Jogando pela lateral É ataque total né Tá com mais posse de bola Beleza Vamos manter essa mesma tática Partiu Segundo tempo Anselmo Ramon Acaba de se lesionar Colocar o Geovânio Partiu mano Vamos lá Tem agora 0x0 Pra Chapecoense Joinville Vamos Chapecoense Aquele golzinho mano É fim de papo galera Empatamos aí Com o Joinville Em casa né Não gostei muito Desse resultado Mas a gente teve uma baixa Aí né O Anselmo Ramon Se lesionou Tivemos uma renda De 271 mil reais 59% de posse de bola 16% de finalização 18% de desame E 18% de passos errados Com isso Vamos dar uma olhada Na classificação Aqui A Chapecoense Fica em segundo Brusque Vai liderando aí O O campeonato né Com dois pontos de diferença Beleza Beleza Vambora Vambora Continuar avançando Vambora Continuar avançando Deixa eu ver aqui Os jogos do De hoje Beleza galera Esses foram os jogos De hoje aí Espero que vocês tenham gostado E lembrando mano Assim que terminar Esse vídeo Eu vou colocar Vou soltar na comunidade Lá pra você A enquete Pra você estar escolhendo Quem vai ser o atacante Aí Da Chape né Vai ter três opções As três opções são Gabriel Verão Gabriel Verão Do Palmeiras Que tá à venda Maurício Do Inter Que também está à venda E Caio Paulista Do Fluminense Que também está à venda Eu vou estar colocando Os valores deles aí E as características Dos jogadores Beleza Tamo junto Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Da nossa saga Com a Chape Beleza Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Passem nos nossos canais parceiros Link na descrição Meta de 50 likes hoje Beleza Tamo junto Mais uma vez Muito obrigado aí Pela participação de todos Valeu Fui Fiquem com Deus E pra semana LXAP Beleza Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma